Milhares de imigrantes refugiados e refugiadas no Brasil e no mundo necessitam da sua ajuda. Nós estamos diante de uma situação de imigração muito grande. Papa Francisco nos tem alertado para sairmos ao encontro de nossos irmãos e irmãs que deixam as suas terras, que buscam aconchego, que buscam lugar para morar. A Caritas e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está realizando uma ação solidária para assim podermos apoiar esses nossos irmãos e irmãs. Vamos contribuir, vamos ajudar com a ação solidária para podermos melhor acolher a Jesus nos nossos irmãos.